De manhã de segunda-feira nós estamos aqui na rua Guarani, bem próximo ao Banco do Brasil. Semana passada foi realizada a ordem de serviço para o recapeamento asfáltico aqui na Avenida Guarani, que irá se estender até a BR-116. Mas aqui ao meu lado o secretário Rodrigo Nogueira, ele que relata para a gente o início de uma obra que já era esperada há muito tempo. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores aí da RT Guarani, Alex Montenegro. Estamos aqui hoje, começa na semana, segunda-feira, aqui na rua Guarani. Vamos dar início daqui a, dentro de mais alguns instantes, da pavimentação asfáltica da rua Guarani. Esse trecho que ficou conhecido como binário, que a gente vai executar no município de Pacajus. E essa semana passada a gente concluiu a pavimentação em Pedra Tosca, que foi o calçamento ali próximo ao cemitério da Lagoa Seca, onde dará continuidade por cima dele a pavimentação asfáltica. Quantos metros de calçamento? São 3 quilômetros de asfalto. São 3 quilômetros de asfalto que serão executados aqui a partir de hoje. A previsão da empresa é fazer de forma bem rápida, fazer praticamente, estourando em duas semanas, mas a previsão é em uma semana, até porque é uma obra bem rápida mesmo. E aí a gente já vai estar aí com a disponibilidade, talvez nesse mês ainda, desse binário, estar em processo já de execução, fazendo a mão única da rua Guarani e a mão única também na tabelão Zé Gama Filho. Dá para se precisar, quantos quilômetros está aqui a BR-16, Rodrigo? 3 quilômetros, 3 quilômetros aqui de pavimentação daqui, exatamente nesse ponto que nós estamos, até o final do cemitério da Lagoa Seca, chegando a BR-116. Podemos dizer que terminado a pavimentação asfáltica, entra a questão da sinalização? Exatamente. Hoje a gente está nessa conjuntura, hoje vale salientar, que aqui é a décima obra de asfalto do prefeito Bruno Figueiredo, em um ano e seis meses de administração, e nós estamos aí fazendo esse papel aí com o recurso do Demutran e fazendo essa execução aqui de pavimentação asfáltica para poder contemplar esse binário que a gente está querendo executar agora e aí posteriormente vem a sinalização, tanto aqui da Guarani quanto da tabelão Zé Gama Filho, que vai fazer o sentido contrário. Podemos dizer assim que lá no Cratá já foi concluído? Estamos agora, iniciamos a terceira rua, fizemos a rua Tenente Mário Teles, a rua Carlito Lopes e estamos agora na terceira rua, ali frente à entrada do Moranguinho, subindo em direção ao Cratá 2. Então a gente está lá também, está em execução, está todo vapor, a empresa teve alguns problemas de correção na primeira rua e já conseguiu consertar. Nós estivemos lá na rua e ela já retomou o serviço, então está todo vapor e toda continuidade. Praticamente nessa região, acabei tomando algumas informações, só tem dois municípios na região metropolitana fazendo execução de pavimentação asfáltica, que é o município de Pacajus e o município aqui do lado de Maranguá. Então praticamente nesse engessamento de recursos públicos, o prefeito está sendo maestro de administrar essa parte financeira e trazer para o povo de Pacajus essa melhoria na pavimentação asfáltica, que é onde realmente dá o conforto, dá menos manutenção nos veículos e dá segurança no trânsito do município de Pacajus. Olha, conversar com o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, falando desse momento que é o início de uma obra, que na verdade é uma obra que representa a questão da mobilidade do trânsito aqui no município, uma vez que essa rua irá para sentido zona rural e a tabelião, sentido zona rural centro. É isso mesmo, vai dar uma mobilidade muito grande no nosso trânsito, fazendo com que as coisas fluam mais facilmente e que o comércio possa desenvolver melhor. Você sabe que o comércio vive de posição de estacionamento, como é que a pessoa pode parar, como é que pode chegar, e aí vai dar um maior movimento no nosso comércio, tirando aquela pressão do centro da cidade, né? Bruno, podemos dizer que muita gente fala na questão de mobilidade urbana, na questão do trânsito, na questão da Zona Azul. A perspectiva da Zona Azul chegar rápido? Eu estou cobrando direto do presidente da autarquia, o Elton, para que a gente coloque a Zona Azul para funcionar o mais rápido possível, né? Facilita toda a questão do trânsito no centro da cidade. Dizer que essa obra aqui é importante, é importantíssima, mais de um milhão de reais de recurso próprio também, né, Chico? Acabamos ali de entregar o centro de reabilitação, estamos fazendo aqui essa pavimentação que vai já começar a chegar aí as carradas de asfalto, e é isso, o movimento não para, né? Trabalha em cima de trabalho. Podemos dizer assim, só para virar um pouquinho aqui, tem aquela casa lá, Bruno, mas ali é onde era a antiga guarda municipal. Ali o asfalto irá por ali, dando sequência mais na frente. É, correto. A gente vai fazer aquela curva, né? Não vamos agora fazer a retirada dessa parte aqui dessas pessoas, dessas casas, das residências, mas vamos dar um sentido único à via. Fazendo com que aos poucos, Chico, as próprias pessoas ao redor da via, elas vejam a necessidade da transformação do local. Fazendo com que os locais também fiquem mais fáceis da pessoa entender, e aí já, ah, rapaz, vamos tirar aqui a casa, vamos fazer um comércio, vamos abrir porque já fica melhor, e assim vai. É isso, é fazendo a reconstrução de Pacajus, utilizando o bom senso, tanto das pessoas, né, como também da gestão. Então as coisas vão fluindo melhor dessa forma. É bom que se fiz, tem que o maquinário já estar aqui, dentro de mais alguns instantes a pavimentação terá seu início. Com certeza, né, só aqui nessa parte aqui principal, aqui perto da prefeitura, já vai dar uma mobilidade muito grande do que era, né, aqui completamente sem sinalização, sem nenhuma segurança, e daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar com asfalto, e daqui a alguns dias sinalizado, tudo bem informado, para a população poder transitar melhor. Três quilômetros apenas, mas com um significado tão importante, né? Três quilômetros que vai dar um significado muito grande à nossa cidade, né, Chico? E lembrar, Chico, também que daqui a pouco, talvez, já estejam chegando os maquinários para fazer a CE 253, que é compromisso do governador, né, e o construtor, já conversei com ele, para que possa iniciar essa obra ainda essa semana, né, ele prometeu segunda-feira já estar trazendo os equipamentos e a mão de obra para começar a obra. Bom, só para que se entenda, na CE 253, não será uma operação de tapa-buraco, e sim um recapeamento. Será um recapeamento, né, e junto com o recapeamento também vai ter uma drenagem, né, para que aquela água não acumule lá perto, para se escoar melhor. Então vai ter uma drenagem e um recapeamento. Obrigado, Bruno. Falei, um abraço a todos, vamos trabalhar. Dentro de mais alguns instantes, né, ali o maquinário, como vocês observaram aí nas imagens de Edneio Oliveira, e com certeza, o trabalho que está sendo realizado hoje, aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de julho, no município de Pacajus. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.